Virgem Santa, de estrelas coroada, deste trono de glória envolta em luz Amparai-nos, Maria Imaculada, levai, levai nossas preces a Jesus Amparai-nos, Maria Imaculada, levai, levai, viva nossa Senhora Ó Maria Imaculada e pura, os Teus filhos imploram Teu perdão E dos céus, com Sua bondade e vida, das nossas almas, tente com paixão E dos céus, com Sua bondade e vida, das nossas almas, tente acenando e cantando Amparai-nos, Maria Imaculada, levai, 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 lev